Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mas Eliel, otimiza estratégico numa hora dessas, dizendo que a vida é muito boa e sempre vai dar certo? Sim! Faz quanto tempo que nós dizemos que talvez tenha que chegar naquele instante em que a sociedade olhe para as guardas municipais e diga, nós precisamos de vocês. Esse momento, ele está cada vez mais próximo, porque olha essa decisão. Então, The Intercept determina que guardas municipais não podem dar apoio em ações policiais no interior de São Paulo. Quem não é de São Paulo, eu vou explicar para quem não é de São Paulo, mas quem é de São Paulo sabe que o trabalho hoje no interior com as guardas municipais é uma realidade absurda, quase sempre com mais efetivo da guarda municipal do que da polícia militar e da polícia civil, sem falar da polícia civil, que hoje, por culpa do Estado, está demais de sucateada e falta efetivo. Então, The Intercept determina que guardas municipais não podem dar apoio em ações policiais no interior de São Paulo. Comunicado foi emitido em cumprimento à decisão da STJ. Que cumprimento de decisão, uma vez que é, no caso concreto, em relação à atuação da guarda municipal de uma ocorrência de tráfico de drogas, tendo em vista que a guarda municipal tem a lei 3.022, que diz sobre a cooperação com os demais órgãos, sendo que sempre ajudou o judiciário. Então, a polícia judiciária não pode mais ajudá-la. Decisão impacta trabalho de 125 unidades policiais espalhadas por 79 cidades da região de Sorocaba, Botucatu, Avaré, Itapitininga e Itapela. Só para os senhores terem uma ideia, se as guardas municipais não puderem apoiar a polícia civil, a polícia militar terá que deixar de fazer o patrulhamento para apoiar, porque é do Estado. Se a guarda municipal não vai poder fazer o patrulhamento para prevenir os crimes, o que vai acontecer? Quando ligar no 153, vamos dizer que não podemos, e aí no 190 que está empenhado com a operação da polícia civil, olhem o absurdo e aonde vai chegar isso. É muito sério, é muito grave mesmo. Essa matéria é de ontem, dizendo o seguinte, aqui eu vou ler para os senhores. O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo determinou que guardas municipais não poderão mais dar apoio em ações policiais. A edição ocorreu depois do STJ ter anulado a condenação de um homem que estava preso por tráfico de drogas. Mais uma vez, tráfico de drogas. Isso porque as provas do processo foram coletadas por guardas municipais e pela Constituição de 88, eles não podem atuar como polícia. Isso no STJ e agora foi para o STF, com o recurso do Ministério Público, e vai ter repercussão geral nessa decisão. Então, só para mostrar para os senhores aonde que nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização de todos os guardas municipais, pois todo mundo que está na rua hoje, quem está na rua, que é um guarda municipal no interior, principalmente de São Paulo, onde as guardas municipais, elas são extremamente fortes, assim como também na Baixada Santista, em São Paulo também, mas vou dizer de uma realidade aqui do interior de número de efetivo, porque às vezes na capital você tem também batalhões da polícia militar, e aí onde tem um voto, como é São Paulo nas grandes cidades, você tem mais a presença da polícia militar. Embora, sem sombra de dúvidas, a guarda municipal GCM de São Paulo, por exemplo, na Cracolândia, se tirar o IOP e os demais guardas que lá trabalham, por exemplo, imagina o caos que vai ser, né? Mas, só para terem uma ideia, em relação a esta decisão, nós mais uma vez temos algo que está sendo antecipado a uma decisão judicial do STF, pois o STJ não disse que não pode esse tipo de cooperação em atividade policial. Ou nós elegemos nossos guardas municipais. Ah, Léo, você está dizendo isso porque você é candidato? Não, estou dizendo isso porque é uma realidade. Hoje eu estou como vereador, eu entendo a articulação que tem dentro de um poder legislativo para que possamos defender os nossos interesses e a categoria guarda municipal não está representada no Congresso Nacional. Por isso que eu digo para todos, ou nós elegemos agora, vamos com os nossos familiares, amigos, buscar o que nós necessitamos de respaldo jurídico, ou nós vamos ter a extinção da guarda municipal. Alguns podem dizer, ah, mas isso é bom porque eu vou trabalhar só no próprio público, eu não quero mesmo, de repente, combater a criminalidade, ou nós estamos lutando há tanto tempo para trabalhar. Não, nós estamos lutando pela população e isso inclui a nossa família. Sem guardas municipais na rua, a criminalidade avança e quem sofre são também os nossos familiares e todos os guardas municipais que também são cidadãos. Pensem nisso, vamos eleger, no dia 2 de outubro, o máximo de guardas municipais em todos os estados que estão se colocando como candidatos e que têm história de luta. Nós temos que dizer isso, história de luta, capacidade para nos representar e que você enxerga que realmente vai chegar lá e vai fazer o trabalho que precisa de articulação. Deus abençoe a nossa nação Azul Marinho, a nossa família Azul Marinho e todos os brasileiros.